Doutor Mauro, o que é para o senhor hoje o funcionamento do Acesso a São Paulo? Para nós o importante é há um ano que nós pedimos o Acesso a São Paulo, que eu acho que é importante a informatização e a população ter essa informática aqui que nós vamos apresentar a internet gratuita, que venha aqui participar e que venha fazer os seus trabalhos e que toda a população compareça, que eu acho que é importante, o Estado está patrocinando esse Acesso a São Paulo e para a gente, para a Prefeitura de Santa Rita, é muito importante termos aqui na nossa biblioteca mais uma programação para a população de Santa Rita. Nada por acaso, hoje na abertura da exposição Mário Covas está sendo aberto o Acesso a São Paulo, que também foi uma das implantações do Mário Covas. É importante saber que nós estávamos falando na outra rádio ali da importância do Mário Covas como político, eu acho que eu também fui do PMDB inicial, eu hoje estou no PMDB novamente, fui do BFL, mas nós temos que ter o respeito pelos políticos que passaram, os políticos bons. Eu acho que isso é importante, que Mário Covas, como todo político, e esse foi um político que deu um nome para o Estado de São Paulo, e esse foi mais um trabalho dele, que eu não sabia, estou sabendo agora, e que é importante para a gente, que depois veio com o Geraldo Alckmin e o Serra entregando aqui. E também agora a presença do Bruno Covas aqui com a gente na exposição itinerante Mário Covas, hoje abrindo a exposição, que isso junto com o Acesso a São Paulo já casou duas coisas, uma que o Mário Covas como iniciante e agora a exposição itinerante do Mário Covas. Muito obrigada, doutor Mauro. Obrigado a todos. Estamos com o ex-prefeito, doutor Nelson. Doutor Nelson, segundo o que me disseram, o senhor foi amigo pessoal do senhor Mário Covas. Sim, fomos amigos, praticamente irmãos de políticos da mesma fidelidade. Então, eu conheço o Mário Covas desde 1982, da primeira eleição, quando eu participei para candidato a prefeito e ele para governador, para senador. E segundo o que nós ficamos sabendo também, o senhor Mário Covas dirigia ao senhor Nelson, como senhor Nelson. Sim, eu me recordo uma das vezes que nós estivemos no palácio e nós marcamos. Santa Rita é uma estância e nós fomos para uma reunião no palácio. E um dia antes eu estava com o governador, ele visitou Santa Rita e no dia seguinte eu fui a São Paulo e ele estava no palácio. Aí ele se dirigiu, falou, inclusive eu tenho um amigo, que ontem eu estive com ele e hoje ele está aqui novamente para pedir as coisas. Senhor Nelson, o que foi ser amigo de Mário Covas? Olha, valeu a pena. Eu sempre falo que para mim foi uma experiência ser um homem público, porque eu sempre tive muito bom relacionamento com todos os governadores. E se Santa Rita hoje tem essa obra, tem esse espaço aqui, nós devemos também aos governadores, que auxiliou naquele momento, que atendeu os prefeitos, que ia lá com o chapeuzinho na mão para pedir recursos. E por isso hoje esse prédio leva o nome de Mário Covas. E que todos os prefeitos sigam esse exemplo, vão de chapeuzinho na mão e continuem pedindo, senão os municípios param. Não é isso, senhor Nelson? Realmente, olha, quer dizer, você precisa, porque eu notava que o prefeito vai para São Paulo, então ele acha que ele é o prefeito, que não sei o que, lá é o contrário, lá você tem que diminuir, está certo? Então você tem que estar bem politicamente com os deputados, com os... Até o pessoal do terceiro escalão, que é os que te atendem, você tem que estar lá caminhando, navegando para poder conseguir alguma coisa. E sempre o conseguir. Muito obrigada, senhor Nelson. Muito obrigado, eu que agradeço. Qual o objetivo da Fundação Mário Covas? Olha, o objetivo da Fundação Mário Covas é propagar os ideais, a forma pela qual ele fazia a política, o que ele acreditava, aquilo que ele defendia, a ética, a seriedade, propagar isso para as novas gerações, propagar isso para o jovem, para que ele se interesse em fazer política. E essa forma, essa meta da Fundação Mário Covas tem sido alcançada de diversas formas, seja através dos cursos feitos na Fundação, seja através das palestras, seja através dessa exposição. E quais são os trabalhos e projetos desenvolvidos pela Fundação? Olha, nós temos os cursos de formação política, cursos voltados a alunos do ensino médio, nós temos os debates realizados com diversas pessoas políticas, nós tivemos recentemente a participação do ex-deputado Roberto Freire, deputado Aldo Rebelo, o governador José Sérgio já se comprometeu a participar desse fórum, permanente discussão política. E a ideia é a gente chegar a ter um curso de gestão pública, balizado pela questão da ética, balizado pela questão da boa governança, que era a forma de governar de Mário Covas. Por quem e quando foi idealizada a Fundação Mário Covas? A Fundação Mário Covas, ela foi idealizada logo após a morte do seu patrono, em 2001, pelo então secretário de comunicação, Oswaldo Martins, que foi inclusive o primeiro diretor-presidente da Fundação Mário Covas. Qual o objetivo dessa exposição? O objetivo dessa exposição é mostrar através de fotos, através de fatos, de que forma Mário Covas fazia política, mostrar um pouco da história política do Estado de São Paulo, da história política do Brasil. Acho que as pessoas vão aqui reconhecer diversos momentos, seja a questão da direta já, seja um momento que for muito marcado na cabeça das pessoas, quando ele decidiu entrar pela porta da frente da Secretaria de Educação, enfrentando os grevistas, porque ele dizia que numa democracia o governador do Estado não poderia deixar de entrar num prédio público. Então, nós vamos relembrar diversos fatos e vamos ver essa trajetória da vida de Mário Covas. Quantas cidades, Bruno, e quantos estados essa exposição já percorreu? Estados, além do Estado de São Paulo, já visitou o Rio de Janeiro, e dentro do Estado de São Paulo, em diversos municípios, recentemente tivemos em Santos, recentemente tivemos em Jundiaí, em Bertioga, em diversos municípios, e agora aqui em Santa Rita do Passa 4. E mais de 10 mil pessoas já visitaram essa exposição. Agora uma pergunta bem pessoal, o que é ser neto do Mário Covas? Olha, eu costumo dizer que é um peso muito pesado, porque a comparação é inevitável, eu certamente vou sair perdendo com a comparação, porque ele é uma pessoa ainda presente na cabeça de todo mundo, as pessoas ainda se lembram muito de como ele fazia a política, mas que ao mesmo tempo é um peso muito leve, porque a figura de Mário Covas traz boas recordações, as pessoas me tratam com um carinho muito grande, querem vir contar uma história do Mário Covas, querem vir conversar sobre ele, então é uma honra poder carregar esse sobrenome e dividir com as pessoas a forma pela qual ele fazia política. Parabéns. Muito obrigado. Zé Henrique, o que foi e quem foi Mário Covas para você? Mário Covas indiscutivelmente foi o político mais ético que o Brasil já teve. Eu que tive a oportunidade de trabalhar, eu milito em política há mais de 20 anos, tive a oportunidade de trabalhar com Mário Covas, ele realmente dignificava a classe política brasileira tão desgastada. Eu me lembro por inúmeras vezes que eu e o prefeito, eu era vice-prefeito aqui, nós estivemos em palanque conversando com Mário Covas e ele nos prometia alguma coisa, não precisava escrever. Ele falava, passa no gabinete, passa no palácio, fala com Angarita ou com o Tião Faria, que eram os secretários dele, e a gente na semana seguinte, a documentação já estava em andamento. Hoje a gente está acostumado a trabalhar com políticos e que escrevendo não cumpre, ele só falando já cumpria. Para você ter uma ideia de quem foi Mário Covas, Mário Covas sem dúvida nenhuma, é sinônimo de honradez, de dignidade, de leodade, ou seja, o Brasil perdeu muito com a morte de Mário Covas. Mário Covas foi político e não politiqueiro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ulisses Guimarães, outro grande líder, dizia que ele era velho e não velhaco. Eu digo que o Mário Covas foi um político verdadeiro e não político de mentira. Estamos com as duas coordenadoras do Departamento de Cultura. O que você achou da exposição hoje? Eu achei ótimo, eu acho assim que estava muito bom, foram todos muito simpáticos, fomos recebidos muito bem e eu gostei. Eu gostei, a parte do Bruno Covas também, foi muito, foi espetacular, eu gostei mesmo. E você, Sirene, o que você espera para os próximos dias da exposição Mário Covas? A gente espera que haja uma grande visitação do público santarritense e da região também, porque é uma exposição muito bonita e que realmente merece que as pessoas venham conhecer. Para ambas, os nossos parabéns da TV NET e que vocês continuem fazendo eventos lindos, maravilhosos e muito bem sucedido como isso. A gente é que agradece a presença de vocês. Agradecemos muito.